Bem-vindos ao BBQ em Casa! Hoje eu vou mostrar pra vocês como preparar uma deliciosa, prática, super rápida salada de macarrão. O acompanhamento ideal pro seu churrasco. Vamos lá? A receita de hoje é uma deliciosa, mas quando eu digo deliciosa é porque é deliciosa mesmo, tá gente? Salada de macarrão, que é um acompanhamento típico de churrasco, tá? É bom, é gostoso, é fácil de fazer e você vai aprender aqui agora no BBQ em Casa. Então eu vou apresentar pra vocês aqui os ingredientes, tá? Primeira coisa, uma vasilha. Você vai precisar de uma vasilha, um bom, uma tigela, qualquer coisa que você tiver pra misturar os ingredientes, tá? Macarrão. Aqui tem que ser o macarrão parafuso, tá gente? Que é esse aqui normal. Em alguns lugares chama fuzile também, tá? Parafuso ou fuzile. E vamos usar meia cebola picada. Aqui tem um pouco menos de cebola, porque a minha esposa Carol não gosta muito de cebola. Então, aqui tem um pouquinho menos que meia. Aqui tem um quarto de cebola picada, tá? Um pouquinho de salsinha picadinha também, bem pequenininho, pra dar aquele perfume, aquela corzinha bonitinha. Quatro colheres bem cheias de maionese. A maionese, você tem que usar aquela mais gostosa, aquela que você mais gostar, tá gente? Não economiza na maionese, porque faz a diferença sim. A gente sabe que maionese boa faz muita diferença. Aqui eu vou usar um pouquinho de azeitona picada, sem caroço também, tá? Pode comprar ela já sem caroço, você tira. Presunto picado. É tudo meio a gosto as medidas, tá gente? Então, eu não vou passar para vocês uma quantidade certa. Então, até porque você pode fazer mais ou pode fazer menos na sua casa. Um pouquinho de ervilha. Aqui eu estou usando aquelas ervilhas enlatadas. Pode ser a fresca também, fica mais gostosa ainda e mais bonito, tá? Aquelas congeladas que ficam bem verdes, fica bem mais legal. Um pouquinho de tomate também. Aqui picamos, acho que um tomate inteiro, tá? Do tamanho médio, tá? Suficiente. Vamos lá. Aqui eu vou colocar primeiro o meu macarrão. E nesse caso, estou fazendo com 250 gramas. Mas, como eu falei para vocês, vai variar... Isso aqui vai variar porque você pode fazer para a sua família inteira, ok? Para duas pessoas, basicamente. Agora que eu coloquei aqui o macarrão, eu vou entrar com a maionese. Já vou jogar aqui, ó, quatro colheres de maionese. Colocou a maionese, vamos entrar com a cebola. Um pouquinho da cebola picadinha, tá, gente? Aqui é a cebola crua mesmo. Não tem problema nenhuma ser crua, tá? E é bem pouquinho, bem picadinha, fininha. Ela vai se espalhar, só vai dar aquele ardidinho de leve no fundinho, tá? Vamos colocar aqui a salsinha. Salsinha também a gosto. Vou dar uma boa caprichada aqui, porque a gente adora salsinha nessa casa. Se você não gosta, coloca menos, tá? Aqui já está bom. Vou colocar essas azeitonas. Com o presunto picado. Se você quiser, é legal você colocar o presunto também em cubinhos, tá? Você corta ele em quadradinhos, pequenininhos e joga aqui. Fica mais bonito até. Eu comprei ele fatiado e piquei. Então vamos colocar aqui ele picadinho. Colocou o presunto. Vamos entrar com essa ervilha. Um pouquinho só de ervilha. Não precisa pôr bastante. Eu não gosto muito de ervilha. Eu coloco sempre menos do que qualquer outra coisa, tá? Vou colocar aqui o tomate. Tomate eu gosto bastante. Coloco bastante, claro. É sempre assim. Você vai acrescentando à medida que você gosta. E agora, antes de misturar tudo isso, eu vou colocar um pouquinho de sal e azeite. Então deixa eu pegar aqui o azeite. Vou colocar aqui um bom azeite, tá, gente? Quantidade razoável. Um pouquinho de sal também. Bom, tá bom. Lembrando que eu não tinha colocado sal em nada, tá? Só coloquei um pouquinho de nada de sal na água que eu cozinhei o macarrão. Então vamos começar a misturar essa belezinha. Nossa salada de macarrão já ficou pronta. E antes de provar essa belezinha, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, tá? Clique em gostei aqui embaixo. Compartilhe o vídeo para todos os seus amigos. Pega o link, posta no Facebook. Manda pelo WhatsApp. Tira a foto, coloca no Instagram. Marca a família inteira. Manda por e-mail. Pombo Correio, o que puder fazer, faz e divulga o Barbecue em Casa. Chama todo mundo para se inscrever aqui, porque a gente tem que crescer cada dia mais e mais para continuar fazendo essas receitas maravilhosas para vocês. E agora, finalmente, chegou a hora de comer. Vou me despedindo e até a próxima. Vamos provar essa belezinha aqui, porque eu já estou doido de vontade com isso aqui, ó. Ó. Hum. Hum. Tá muito bom. Hum. 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 Hum.